Música Música Morreu pra meu perdão e deu-me a salvação Quem pode separar-me do amor de Deus Nem dor ou tristeza Torre pobreza Nem angústia, peste ou perseguição Perigo, atroz e tribulação Mas nessas coisas Somos vencedores Somos vencedores Por Cristo e Seu amor Pois sempre eu estou Que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem principados Nem poderes, nem o presente Nem o futuro Nem a altura, profundidade Nem criatura Nos poderá separar do amor de Deus Pois sempre eu estou Que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem principados Nem poderes, nem o presente Nem o futuro Nem a altura, profundidade Nem criatura Nos poderá separar do amor de Deus Deus Não adornam Cristo Jesus 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 Obrigado.